Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda No vídeo de hoje vamos fazer o unboxing e primeiras impressões de mais um produto exclusivo que você só encontra aqui no canal Jeff Recomenda nesta data que eu estou postando esse vídeo Estamos falando nada mais nada menos do que o Sombar da marca Mifa, modelo K3 É galera, esse daqui tem um preço muito camarada Comprei no site da AliExpress e chegou no prazo de mais ou menos de 20 dias Chegou muito rápido e com preço muito, muito acessível É o primeiro Sombar que eu estou trazendo para o canal E em breve eu quero estar trazendo outros modelos Então vamos fazer o unboxing e primeiras impressões desse modelo Fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe Galera, para quem já acompanha o canal Eu já trouxe aí, esse é o segundo modelo que eu estou trazendo aí De produtos da marca Mifa E a Mifa tem vários produtos Caixas de som, som do bar Fones de ouvido É uma marca dedicada mais para a linha de áudio E a Mifa, se eu não me engano também, ela tem um subsidiário da marca Xiaomi Vamos então galera, fazer o unboxing e primeiras impressões Como eu disse, é um vídeo exclusivo Ninguém fez a análise desse produto Quero pedir para vocês uma força Você que não é inscrito no canal Vá embaixo, se inscreva E ativa o sininho de notificações Para você receber vídeo novo todos os dias Com diferentes e variados Vídeos exclusivos como esse Sempre procure estar trazendo para o canal Produtos diferentes, vídeos exclusivos Caixas de som, lançamentos Fones de ouvido, celular, smartwatch De tudo um pouco aí de tecnologia Estou procurando aí trazer para vocês Então vamos ler algumas especificações técnicas Desta caixa de som Som de bar da marca Mifa Aqui na parte da frente galera Temos aqui o modelo K3 som de bar Olha aí para vocês verem como que ela é Tem um tamanho aí até considerável Não sei qual que é o tamanho certo galera Mas tem um tamanho aí bacana Aqui na parte de cima Temos alguma... Aqui ó Na parte de baixo temos aqui algumas especificações técnicas Ela tem 10 watts de potência RMS 45 milímetros O speaker do som do bar Creio eu que são dois galera Ele tem LED Para você estar colocando hora Olha aqui para vocês como que fica Olha lá As luzes de LED Um painel de LED aqui Que você coloca a hora Mostra aqui a conexão Bluetooth Ou a porcentagem de bateria Muito legal Aqui temos que ele tem alarme Dá para você estar colocando alarme no som de bar O Bluetooth 5.0 Não é o 5.1 mais atual Mas é um Bluetooth muito top Temos aqui que ele tem entrada USB Para você estar colocando pendrive Entrada para cartão de memória E entrada auxiliar Várias funções aí Muito top Aqui a marca Mipha Modelo K3 Som do bar Aqui na parte de cima Você está falando que ele tem o som estéreo LED screen display Ele tem o Bluetooth 5.0 Como eu falei Alarme Função hands free Para você estar atendendo chamadas Via o som do bar E aqui tem quatro diferentes Músicas play Creio eu que talvez tenha até Equalizador Não sei o certo galera Como esse é o unboxing Primeiras pressões Por esses dias Vou dar uma analisada nele Fazer os testes E ver tudo que ele tem a oferecer Vamos tirar então Da caixa galera E conhecer esse som de bar Com ótimo custo Benefício Pelo jeito A Mipha galera Tem vários produtos Como eu falei E todos com preço super acessível E com qualidade Muito bacana também Tanto em acabamento E tanto em qualidade sonora Esse produto também Eu não falei para vocês Eu não fui taxado Chegou mais ou menos Em 20 dias E eu comprei Na promoção galera Por 160 reais Nesses dias Rolou aí Uns cupons de desconto No site da AliExpress Para quem quiser comprar Vou deixar o link Na descrição E aí eu consegui pegar ele Com preço mais acessível Mas o preço dele É na faixa Entre 200 a 250 reais Muito bem Olha aí galera Muito bem embalado Olha que bacana Aqui temos logo de cara O manual de instruções Não sei se tem em português Creio eu que tem em espanhol Mas depois irei dar uma passada nele E ver tudo que tem a oferecer E trazer para vocês Na análise completa Beleza? Vamos ver o que vem mais aqui Temos um cabo Vamos ver Aqui é um cabo No tipo micro USB Não é o tipo C O mais atual Poderia Como é um Praticamente lançamento Poderia ter vindo aí Atualizado no tipo C Mas está valendo Vamos lá Aqui temos um cabo auxiliar No tipo P2P2 Para se caso você está conectando Também no tablet No seu celular Tanto faz Vamos ver o que vem mais Galera E só Não veio mais nada Aqui pelo jeito Na caixa Olha aí Deixa eu olhar aqui Na parte de baixo É galera Não veio mais nada Só isso aí Dentro da caixa E som do bar Galera É um produto Que você coloca Ali abaixo da televisão Para se caso O som da sua TV For muito baixo Para você expandir Ainda mais A potência sonora Da sua TV Vamos conhecer O produto então Olha aí galera Que bonitinho Legal Muito Um acabamento Muito top Um acabamento premium Aqui nas laterais Na parte da frente Tem uma tela De proteção Dos altos falantes E aqui Se eu não me engano Dos radiadores passivos Não sei se tem mais de um Mas vou analisar direitinho E trazer para vocês Na análise completa Deixa eu tentar ver aqui Novamente Olha aí Aqui na parte da frente É o display de LED Tem uma película Que se eu não me engano Protegendo o display Onde fica Aparece a hora Olha lá Se caso você quiser Colocar a hora Aparece aqui A função bluetooth Qual que é a função Que você está usando Tem também Despertador Muito bacana Olha lá Ah se eu não me engano Galera Tem aqui Dois altos falantes Na ponta E eu acho que é Dois radiadores passivos Aqui Muito legal Provavelmente tem Uma qualidade sonora Muito bacana Aqui na parte de cima Temos os botões De comando Fica aqui na parte de cima E aqui temos a marca Mifa Na parte de baixo Temos aqui Esses dois pezinhos Olha lá E aqui na parte de trás Ah pessoal E aqui na parte de baixo É os pezinhos É no plástico mesmo E aqui é como se fosse Uma espuminha Para melhor ficar Na superfície Sem estar escorregando Para ter um Um apoio melhor E na parte de trás Temos aí As entradas Olha só São várias entradas Várias formas De você estar conectando A sua TV No som do bar Aqui temos algumas escritas O modelo que é o K3 Bluetooth som do bar Mifa Fabricado Na China Bom pessoal Então vamos ver Se ele vem com um pouquinho De bateria aí Eu vou ligar ele E vamos fazer Uma pequena demonstração De áudio Para vocês conhecerem Um pouco mais Sobre este modelo Beleza galera Som do bar conectado Conectei via bluetooth Agora eu vou fazer A demonstração de áudio Para vocês Curte um pouco O som da Mifa Som do bar K3 Vale lembrar Que está em 50% Do volume Beleza Beleza Bom galera Fiquei muito surpreso aqui Pois pelo jeito Ele tem uma qualidade sonora Muito boa Em 50% Está super aprovado Um som gostoso De você escutar Principalmente ali Para uma TV Aqueles filmes de ação De tiro Muito top Pelo jeito Também tem uma potência Muito bacana Na caixa fala Que é apenas 10 watts Mas em 50% Ela tem uma potência Considerável Por esses dias Agora eu vou fazer O teste com ela Vou colocar em 100% Eu não coloco em 100% Primeiro Pois eu gosto De colocar ela Para recarregar Ficar mais ou menos Ali umas 6 horas Em recarregamento Para poder a bateria Ter um pouquinho Mais de durabilidade E a bateria Ficar um pouquinho Mais forte Isso tudo pesa Galera Eu sempre recomendo Vocês fazerem isso Não quando o produto Vai chegando ali E você já vai utilizando Colocando em 100% Até descarregar totalmente Não A primeira carga Recomendo que utilize ali E coloque recarregando Por até 6 horas Um pouquinho mais ali Passando Dependendo o produto Mas gostei muito galera Muito bonitinho Enfeita bastante ali Debaixo da TV Um produto bem compacto Bem fino Bem delicado Gostei pra caramba E por um preço galera Muito acessível Várias funções Como eu mostrei pra vocês Qualidade sonora muito boa Tem até despertador Display de LED Gostei pra caramba Vale muito a pena Pelo jeito Estar adquirindo esse produto Beleza Agora por esses dias Vou fazer o teste com ele Ver qualidade sonora Questão de bateria Qual que é a porcentagem De bateria que ela tem Vou também utilizar Vários estilos de música E dar uma passada No manual E trazer tudo bem detalhado Pra vocês Ver todos os botões De comando também Vou trazer tudo bem explicadinho Na análise completa Beleza Fique ligado no canal Que em breve Estarei postando Então este foi Um box de primeiras impressões Do Mifasondar K3 Se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Para receber vídeo novo Todos os dias E se você tem alguma dúvida Deixe nos comentários Abaixo Que eu irei te responder Siga o canal Nas redes sociais No Instagram No Facebook E TikTok Os links Estarão na descrição Abaixo Obrigado por ter ficado Até agora Um abraço A cada um de vocês E fui! Tchau 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 Tchau